E salve galera, Baldão na área trazendo mais um vídeo legal pra vocês. Esse vai ser o nosso quadro experimentando os jogos. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que se trata esse canal, nós fazemos gameplays aí de jogos retrô. Não só gameplays, como reviews e análises e... reacts e o que você quiser chamar, como você quiser chamar. A gente joga jogo antigo, a verdade é essa. Tem vídeos muito legais, vou deixar uma review aí pra vocês, caso review seja análise, né? Seja o que você gosta, mas considere meu convite aí pra se inscrever no nosso canal. A gente sempre traz conteúdo muito bom aqui, bacana, com muita qualidade, muito carinho, muito amor pra vocês, tá certo? E se você é nosso inscrito já de velha guarda, por favor, já desce aí, já aperta o joinha pra fortalecer nosso trabalho. A gente vai jogar hoje The Legend of Mystical Ninja. Nunca joguei esse jogo, vou jogar hoje 10 minutinhos pra gente saber do que se trata, beleza? Então aperta o Start com o padrão e solta essa vinheta, uuuh! Muito legal! Vamos dar um continue, por que que eu dei continue? Eu achei que era opções, na verdade. Nossa! One player, vamos ver. Eu acho que eu já sei que jogo é esse, é esse mesmo. Vamos lá. Não consegui ler. O celular tá bem na frente. Mas é qualquer coisa dubla aí depois. Eita! Eita, cuzão! Aí o ninja falou, tipo, ô, não chega tão perto. No Brasil, a gente é muito acostumado a chegar muito perto das pessoas, colocar muita mão, muito abraço. O japonês não tem muito essa cultura. Chegar muito perto pra eles é meio, tipo, ô... Vai, vamos lá, joguinho. Beleza, vamos contar 10 minutos a partir de agora. Sai! E aí? Não dá pra ir pra lá? Ah, o peixe dá dano. Tá certo. Ó, que legal. Sério, não dá pra ir pra lá. Então a gente vai pra esquerda. Store. Vamos ver o que tem no store. Ah, eu não sei quanto que eu tenho de dinheiro. 30. Sandália, pizza e bomba. Vamos comprar a sandália. Não sei pra quê. Comprei. E aqui? É o dojo? E aqui tem o quê? Vamos ver. Tem um monte de casa aqui. Eu sou um contador fortuna. Eu te digo. Você é o herói dessa história. Não é você? Você faz um bom trabalho. Você te manda uma longa jornada. Ele vem nas varetinhas. É bem comum no Japão. Eu acho que não... Não tem tanta coisa aqui pra se falar assim. Vamos ver aqui. O que que tem aqui? Ah. Pô. Eu morri? Nossa. Tem uns caras que, tipo, dá muito dano. Tá, vamos ver. Não. Não dá. Sai. Nossa. Para, meu. Sai, tarado. Samurai. E aqui? Pô, você anda, anda, anda. E aí? Hum. Isso aqui eu acho que é uma casa de entretenimento adulto, hein? Acho. Tô jogando na televisão de casa. Melhor jeito que eu arranjarei pra jogar. A Strange Cloud is coming from the north. I'm scared. Hum. Ô, louco. Eita. Apareceu uns bregodegas aqui. Fantasma. Fantasma. E agora? Will all the fuzz over the ghosts? Nobody's high. Vamos lá. Agora é nóis contra o fantasma, hein? Ali é pra comer, mas minha vida tá teoricamente ok. Sai. Sai. Legal que eu bato com cachimbo, né? E aqui? There are a lot of ghosts in the maze, now. It's dangerous to go in. Isso aqui é a referência à Zelda, né? Dangerous to go alone. Roro. Não sei o que é Roro. Ixi. This is a dangerous territory. Be careful. Proceed with caution. Beleza. Agora o jogo virou... Plataforma. Legal. E legal que, tipo... Ó. Interessante. Não bato pra baixo. Boa. Ah, leque. Aí foi foda, hein? Morri? Nossa, tarão. Deu dois de dano. Tá. Pilar da puta. Ah, eu queria ver o que acontece ali, mano. Tá, vamos de novo. Pouco, você tem que esperar ele sair do candelabro ali do... Da luminária. Ah! Não faço ideia, ó. Ah! 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 Se você não cai no fogo, você cai no bambu. Você sabe o que você faz com o bambu, né? E o bambu? É um... Ah! Sabia, mano. Porque no budismo, quando você toca o sino, é pra espantar os maus espíritos. Não pra chamar os maus espíritos. Ah, legal! Morri. Cara, é difícil esse jogo, hein, velho? Tá, você vai pegando os pergaminhos. Tô entendendo. Você vai pegando os pergaminhos e vai aumentando o seu... Tamanho do seu birolo. E agora, chefe? Chefe, hein? É a mãe fantasma. Poxa, mano. Agora eu tenho que exerciciar ela. E agora? Não dá pra bater nessas porra. Faço o quê? Choro, né? Não, é isso mesmo. Ah... Não peguei o gatinho também, né? Agora é a moça. Vou jogar a moeda. Quero que se dane. E aí E aí E aí E aí E aí O método de exercício é capitalista! Oh, meu! Você é tão forte! Eu sou o ninja Kurobei! Estou esperando por alguém me ajudar daqui. Não há tempo para explicar. Pegue isso e corre para a Islândia Shikoku. Não há tempo para explicar! Vamos, suba! Não há tempo para explicar! Aquele meme do cavalo com a cabeça de pato, né? I see the Cat Boss Koban. Deu 100 dinheiros. Ah, agora eu volto para a minha vila. Boa! Sai, samurai! Parado! Legal! Morri para o cara mais besta! Vamos ver se mudou alguma coisa nos comércios? Aí a gente encerra! Vamos ver! Ah, agora tem comida! Wellcome! Sai! Tá! Aquela casa é minha! Essa casa aqui é de quem? Hey, kid! Young, why don't you visit the travel agency located in the suburbs? Nossa! Tem uma agência de viagem no subúrbio! O cara da sorte falou que eu sou o herói do jogo! Nossa! Vamos ver! Hey! You... How about a game? Throw three dice and guess high and low. Less than 10 is low greater than all... Hum... Hum... É! Uma casa de jogos! Beleza! Vamos lá! Hum... É um dado! Vintão! Três dados! Deu mais! Vamos lá! Mais uma! Agora acho que vai dar high! Vintão! Vamos lá! Mais uma! Low! Ae! Vamo ver aqui! Que que é que tem aqui? Mas é uma casa de entretenimento adulto! Bem-vindo! O Edo Travel Agents! Today's special is a tour to Shikoku Island! Would you like to go? Vamo lá! Choose your package! Pack-A! É tipo assim, ele não deve te jogar, você lá Boa! Muito bom, muito bom Eu tenho que viajar pra ilha Eu fui do que? De barril, me colocaram num barril Com o tubarão vindo atrás Conheço um barril de longe Se você quer que a gente continue com esse jogo Em outra oportunidade, deixa aí Continue com esse jogo, por favor Continue jogando Mystical Ninja Se passar de... vamos colocar aí De vocês, tá? Comentários de vocês Se passar de 20 comentários, eu jogo mais um episódio de Mystical Ninja, beleza? Muito obrigado aí, pessoal do Facebook É o Daniel que recomendou esse jogo Um jogo muito legal Se você chegou até aqui e não é nosso inscrito Considere se inscrever A gente traz jogos legais Retro, cultura antiga Coisa retrô Muita coisa bacana Muito vídeo bom Feito com qualidade E com carinho pra vocês Se você já é nosso inscrito de longa data E também se não é Já se inscreve e já coloca o joinha Já faz suas duas coisas Chegou até aqui, é obrigatório Tem que botar... se inscrever se não for inscrito E deixar o joinha Se for inscrito e se não for inscrito Todo mundo vai ganhar Vai ganhar e vai ganhar Ninguém vai ganhar Vai ganhar e ganhar Vai todo mundo Ao contrário do mundo Desperse a cidade Cara, eu me divirto muito gravando essas coisas Beleza, meu nome é Bodão Um beijo grande pra vocês Nos vemos no próximo episódio E falow E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.